O Espírito Santo Minhas mãos não são mais minhas São Tuas, Senhor Em Tuas mãos eu as entrego Como instrumento de amor Usa minhas mãos pra abençoar alguém Que precisa de um milagre Faça as minhas mãos, as Tuas mãos e muda Hoje é a história de alguém Cante Usa-me Cante Usa-me, Senhor Se as minhas mãos te servem Usa-me Usa-me Usa-me, Senhor Se te serve a minha vida Eis, Senhor E quem tá aqui pra adorar Levante a mão, mas... Os meus pés Não são mais Teus pés São os Teus, Senhor Ao Teu querer Eu os entrego Como um veículo Senhor Usa os meus pés E vai buscar de volta Aquele que caiu Aquele que caiu Vai com os meus pés E leva a paz Ao aflito do coração Eu quero que você cantar Usa-me A Senhor Usa-me, Senhor Se os meus pés Se os meus pés te servem Usa-me Você Usa-me Usa-me, Senhor Se te serve a minha vida Eis-me aqui Levante a sua mão Diga alguma coisa pra Deus Nessa noite Se você crer Se você quer que Ele te use O Espírito Santo O Espírito Santo Deus tá falando contigo aí Aleluia 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 Usarei em Tua casa, em Teu louvor. Seguro, não se cancha. Não chame a minha voz e eu ensinarei As nações Te adorarem. Encha a minha boca e falarei de Ti Por onde eu andar. Aí você cana! Usa-me, usa-me, Senhor Se a minha voz Te serve, usa-me Mais alto! Usa-me, usa-me, Senhor Se te serve a minha vida Eis-me aqui Meu querido irmão, imagine as suas mãos sem domínio Imagine as suas mãos sem controle Os seus pés serão apressados para derramar a sangue de alguém As suas mãos poderão acusar alguém E a Tua voz será usada como instrumento Para a adoração daquele que não foi feito para a adoração Mas se você entregar tudo que é seu na mão do Senhor Não serão apenas dados os teus pés e as suas mãos A Tua voz será a própria voz de Deus para abençoar alguém As suas mãos serão as mãos de Deus Se você quer ser usado como eu Levante de amor a Deus e cante comigo bem alto Cante mais alto que você puder Usa-me Cante Usa-me, Senhor Se as minhas mãos se servem, usa-me Mais alto Usa-me, usa-me, Senhor Se te servem, a minha vida Este é aqui Oh, bicho do céu Adore o Senhor, adore o Senhor, porque Ele merece Aleluia!